Isso foi ontem à tarde no bairro de Mangabeira e aí ele já foi levado de volta para o presídio e só para atualizar você, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, já são 45 presos recapturados dos 92 que conseguiram escapar. Bom, ainda estamos em estado de alerta, nós temos aí mais de 40 presidiários foragidos pela cidade ou sabe-se lá por onde é que eles estão, então reforçar para que toda a cidade, todos nós cidadãos tenhamos cuidado, atenção redobrada e colaboremos com o trabalho da polícia. Agora, pelo amor de Deus, trote não, né? Eu não sei não o que é que passa na cabeça de um ser humano para passar trote para a polícia e para bombeiro, porque é o que está acontecendo, viu? As pessoas se aproveitando desse clima, de toda essa tensão e toda a consequência do que aconteceu lá no PB1 para passar trote para a polícia. Aí tenha santa paciência, certo? Então, só atualizando para você, dos 92 fugitivos, 45 já estão de volta lá para o presídio e a polícia segue ainda com uma intensa operação em busca de todos esses que ainda estão foragidos, viu? Olha, gente, foi mantido.